Oi fazaná, tudo bom com vocês? Gente do céu, oi se não tiver bom há de ficar querida Porque o vídeo de hoje é pro ser que tá com o cabelo ressecado O ser que tá com o cabelo estourado O ser que tá com o cabelo pedindo socorro O ser que tá com aquele cabelo que tá parecendo uma quiçaça Sabe quando tá numa situação que os seus piões tão reclamando no site do recrame aqui? Quem não aguenta mais morar nessa cabeça sua? Que a pomba tá cagando em cima da sua cabeça, mas é de raiva É de ódio É pra vocês, pomba do céu Não que o meu não seja, olha meu cabelo que situação também Não tá muito bonito não Tá parecendo aquele estoco que macetaram uma reta em cima, né? Mas hoje, pomba, nós vamos testar aqui uma hidratação do Rodrigo Sintra Que é um cabeleireiro finíssimo É um cabeleireiro renomado É um cabeleireiro que se ele guspir na sua cabeça Você tem que pagar prêmio Porque é finíssimo demais, né, gente do céu? Então nós vamos hoje testar uma hidratação pra cabelo profissional Indicado por profissional e com produtos profissionais Pra ver se dá um jeito nesse cabelo nosso, né? Ó, porque, ó, então é uma situação que se eu fosse um cabrito Eu deixo uma cabeçada no outro cabrito Eu derrubava o outro cabrito por cabelo seco, né? Por cabeçada Ai, gente, vamos parar de falar besteira Vamos logo hidratar esse cabelo, né? Mas é muito importante que você se inscreva no canal, Fubá Que eu tô vendo que tem jaguar aí que não se inscreveu ainda Tá aqui, tá querendo deixar o cabelo bonito e vai sair fazendo egípcia, querida Trate de se inscrever Quero tudo vocês aqui, ó, de papel passado no meu nome Se inscreva, Fubá do céu Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha, Fubá Pro YouTube ver que você tem cabelo seco Não mentira Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai entuxar mais cabelo Mais cabelo, não Vai entuxar mais vídeo no celular do seu Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo, né? E vamos entrar, então, que saça, nossa Bom, primeiro de tudo, Fubá Que o Rodrigo Sintra falou que é uma coisa muito importante Nós vamos usar um shampoo de hidratação Ele usou lá no vídeo dele um produto chamado Olenga Polenca? Olenta? Ai, uma coisa assim, acho que... Não, Olenca Ah, é Mas, pergunte se eu tenho esse produto aqui, Fubá Eu não tenho Mas, graças a Deus, vocês mandaram pra mim aqui, ó Um shampoo hidratante Que ele falou que é muito importante Que você não vai passar detergente Não vai passar sabão Não vai passar soda no seu cabelo pra limpar, né? Tem que ser um shampoo hidratante Porque ele vai tirar a impureza do seu cabelo Sem agredir A agressão já basta que tinha lá no programa da Marcia Você não vai precisar isso do seu cabelo, né, querido? Então, Fubá, nós vamos lá Lavar isso aqui duas vezes é importante Lavar duas vezes Um pra tirar o grosso, o sebo, o carnegão do seu cabelo E daí na próxima que vai lavar, né? Porque senão não pega shampoo no couro Que deve estar doidendo de sebo usar, né? E é muito importante uma coisa que o Rodrigo Sintra falou também Que é pra nós tirar 100% o produto do cabelo Se você tiver com pressa, você nem começa Se tiver alguém batendo na porta do seu banheiro Que é pra você sair logo do chuveiro Você nem entra lá Porque tem que enxaguar bem Tirar 100% o produto Que o cabelo tem que ficar Tinho de limpo pra nós fazer essa hidratação Então, eu vou lavar meu cabelo com o meu shampoo hidratante E já volta, Fubá, espere aí Pronto, Fubá Já tá lavado com shampoo hidratante Chega daquele colorama de ovo Que nós usávamos antigamente, querido Quem já usou shampoo colorama de ovo Tá no grupo de risco Olha, gente, eu não tô a cara da Carmen Miranda Quando ela descia as ladeiras do Pelourinho a pé Agora, eu vou pegar esse potinho aqui Pra nós fazer a nossa hidratação E o Rodrigo Sintra fez lá na casa dele Um produto da Olenca também Eu queria saber quem que é a sua Olenca Que mandou o produto pra ele Que eu queria que ela mandasse pra mim também Olenca, nome de mulher que é barraqueira, né? Ele usou um produto chamado Hidratres Como eu não tenho esse produto aqui, Fubá Eu vou usar esse aqui, ó SOS 3 minutos Que eu achei no mercado Gente, não tem esse produto Rodrigo Sintra Aqui na minha cidade Eu tenho que estar, graças a Deus De ter um shampoo da Seda Ceramidas, querida Mas ele falou que esses produtos de 3 minutos Exagem 3 minutos Porque ele tem nanotecnologia Que eu não faço ideia do que que seja Aí disse que é por causa disso Que é possível fazer em 3 minutos Então eu peguei aqui uma máscara SOS Bomba de vitamina Pra cabelo crespo e danificado É bem esse que o nosso é Cabelo reganhado Cabelo guerreiro, querida Então vamos abrir aqui o nosso produto Gente, eu sou da época Que pra hidratar cabelo Usava manteiga de karité Era o top top do salão finíssimo Já usaram o fubá? Já hidrataram o cabelo? Não caiu? Agora que eu cortei meu cabelo É só metade, né? Não precisa colocar tudo também E agora junto com essa Máscara de hidratação aqui Que nós colocamos Ai, coceiro nos olhos Será que é alergia do produto já? Mas nem taquei na cabeça ainda Então, mas voltando aqui O Rodrigo colocou aqui No meio dessa máscara Um óleo E ele é feito de argã E macadâmia Que é duas frutas Que nós nunca vimos na vida, né? Nós não sabemos bem do que se trata Mas, como eu não tenho esse bendito Desse óleo aqui em casa Eu vou usar Um óleo de coco Que vocês mandaram pra mim Fubá Que é uma fruta mais confiável É uma fruta que nós conhece É uma fruta que você abusar Dá até no quintal da casa da gente Então é uma coisa mais de confiança, né? Deixa eu abrir aqui Colocar um pouco do óleo do coco também Só um pouco, gente É meio que azóio, ele falou Quer dizer, se for de macadâmia É uns pingos Se for um óleo de coco Você pode estar tacando uma colher Que é pra ajudar A dar o efeito Pau a pau com o outro, né? Diz que a gente pode até cozinhar Com o óleo de coco Fiquei sabendo na internet esses dias Se tá na internet é verdade, né? E agora Acabou a produção É só isso A produção é só isso daqui Mas não tem jeito Como que vai hidratar só com isso? Só esses dois produtos? Vocês têm certeza Que no ouvido do Rodrigo Cid Eu tava... Gente Vocês são muito vagabundo demais Vocês estão mentindo Nossa, mas não vai aqui Uma maisena Um azeite Um açúcar Uma colher de maionese Pelo menos Pra ajudar Não, não Gente Eu vou colocar aqui Uma colher de maisena Não tava no vídeo Do Rodrigo Cintra Mas a minha telespectadora Não vai acreditar na receita Se não tiver Pelo menos Alguma coisa caseira Aqui no meio Né? Nós fomos nascidos E se criados Na maisena Alguma coisa Nós precisamos colocar Um produto Que o nosso cabelo Já tá acostumado Que é pra ele poder Receber hidratação Que se ele estranhar Ele não vai aceitar Então eu vou colocar Uma colher de maisena Também Aqui ó Agora sim querida Tá no nosso nível Vamos mexer aqui Nós temos uma espécie De cabelo Se não colocar Uma coisa caseira Alguma coisa Nem que seja Uma colher de tempero Ele não vai aceitar A tecnologia Que pobre Que é pobre Se vira Né fubá Agora sim ó Vou mostrar pra vocês Até a consistência Ficou boa Tá parecendo cobertura De bolo Então você tome cuidado O seu marido Aquele lombriguento O seu namorado Aquele zóio gordo Não chegar perto E pegar uma colherada Dessa e levar na boca Que ele vai sair Cuspindo bolinha Que nem aquela boneca A bolinha de sabão Da estrela Lembra Que o seu boneco Cuspia bolinha de sabão Ai gente do céu Agora sim Tô com a cara De hidratação Que nós estamos acostumados Agora fubá Deixa eu sortar Meu cabelo aqui Ai sempre quis fazer isso Quando eu era criança Mas se eu fizesse A mãe batia em mim Não jantou nada Eu cresci Olha a situação que eu tô É bicho Então se você tiver um fio Que brinque com a toaia Deixa brincar Não adianta nada Você bater Não adianta você xingar Que quando ele crescer Ele vai fazer Então fubá Agora vamos pegar esse produto Deixa eu passar aqui Primeiro com a colher Que essa aqui é a colher da visita Se você vier aqui em casa É com essa que eu vou oferecer As coisas pra você Mas o Rodrigo falou Que é muito importante Você fazer numa cumbuca Eu tô fazendo esse aqui Pra vocês poderem ver O produto certinho E ele falou Pra tá usando um pincel De cabeleireiro Fubá Mas como eu não tenho aqui Agora nesse momento Cada um usa o pincel que tem Né querida Isso aqui é um pincel finíssimo Pincel que eu tenho que tomar Muito cuidado E se eu triscar Alguma parte Do meu couro cabeludo É perigoso eu parar no hospital Porque eu peguei teto E o Rodrigo Sintra Também falou Que é pra evitar Passar No couro cabeludo Agora Eu pergunto pra vocês Fubá E esse cabelo curto aqui Como que eu vou hidratar Sem passar no couro cabeludo Não tem situação Não passar Olha E aí é um produto que rende É um produto Que você sente Que ele já tá penetrando Na entranha capilar Olha É sinceramente A L'Oreal chega a chorar sangue De inveja do meu produto Nossa Mas deu uma endurecida Por que será? Já passou bem Fubá Agora Vamos espalhar com a mão aqui Você que tiver cabelo duro Que nem o meu Vai dar um pouco mais de trabalho Mas é essa hora Tá aqui ó Da massagem Que vai fazer o produto Entrar no seu fio A força Tem fio de cabelo Que não aceita qualquer produto Né? Nossa Mas o cheiro tá maravilhoso Fubá do céu Ninguém diz O Rodrigo Sintra falou Que é a tarde A massagem Que é o segredo Que é o pulo no gato É a lembina do boi É por causa disso Que o cabelo das famosas Fica bonito Bom Vou fazer a massagem aqui Fubá Vocês tão muito fofocadeira demais Vai descendo senhor Um cabelo lisinho Um cabelo molinho Um cabelo que mexe Não vendo Um cabelo de gente importante Um cabelo de gente da televisão Um cabelo de cantora Um cabelo de apresentadora Um cabelo de atriz Da novela das oito Novela das sete Novela das seis Nem que seja a novela da malhação Ou vale a pena ver de novo senhor Vai descendo um cabelo bonito Um cabelo que pisca Um cabelo que mexe Um cabelo que reluz Um cabelo que dê gosto Agora o Rodrigo Sintra Falou que é assim Como o produto é de três minutos Praticamente o seu cabelo Já tá hidratado Mas eu fico pensando Pobre que é pobre Não gosta de deixar o cabelo Só três minutos Com o produto Pobre gosta no mínimo De uns trinta, quarenta Nós não acreditamos Nesse produto De três minutinhos só Quando o produto Não estiver apodrecendo No cabelo Nós não fico contente Então assim Como quem não quer nada Fubá Eu vou deixar uns Vinte e cinco minutinhos Pelo menos Eu já volto Espere aí Pronto Fubá Tá um pau de duro Não era pra tá molinho Não tô entendendo Gente do céu Mas talvez Na hora que tirar o produto Vai funcionar né Eu tô muito confiante Porque essa é a hidratação profissional Que não tem gambiarra É uma hidratação Feita pelo Rodrigo Sintra Então Fubá Eu vou lavar meu cabelo lá Agora ele falou Que é pra fazer assim Ai coceira senhor É pra passar bastante água Pra tirar bem o produto E depois se quiser É pra fechar a cutícula Só com condicionador Que daí já há de ficar O cabelo bonito Hidratado Cabelo de estrela Com brilho de diva Diva é uma mulher Que mora aqui pra baixo De casa E o brilho É o da testa dela Quando ela anda no sol Tá bom Mentira Gente eu vou lavar o cabelo Chega de falação Já volto Espere aí Gente mas essa hidratação Do Rodrigo Sintra Foi batata Olha meu cabelo Tá molinho Tá movimentando um pouco Cabelo enrolado Não é muito de mexer né Meu meu tá mexendo um pouquinho Fubá E deu um brilho Um viço Por isso que eu falo pra vocês Não pode mudar o ingrediente Você tem que fazer certinho Fubá Olha eu gostei Fubá Veja o brilho que tá dando Nossa Até cachou mais meu cabelo Querida Mas duas voltas Ele enrolava no couro Eu gostei Fubá do céu Eu achei que ficou molinho Achei que ficou brilhante Ficou do jeito que eu gosto Eu trouxe o cabelo sem pentear Sem passar creme Sem nada Pra você poder ver Natural como que é né Pelo menos não cresceu pra cima Que numa samambaia Que numa trepadeira Tá o cabelo mais ou menos Não tá? Tá sim Eu sei que tá Não me desanima minha vida não Ah gente eu gostei O importante pra mim é tá brilhando Qualquer coisa Eu pego uma Ramona Aqui ó Põe aqui Pego outra Põe aqui assim ó Já faz até um penteado Querida Gostei Logo de gostei Fubá do céu Gente esse é o vídeo de hoje Então eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Se vocês quiserem Vocês façam Não mudem receita Que vocês são muito mudadeira demais E lembre Fubá do céu De trazer alguém pro canal Traga sua vizinha Traga a vizinha de cima Traga o carteiro Traga o obreiro Lá da igreja dos seis Traga alguém Fubá do céu Eu vou ficar louco de feliz Tomara que resseque o cabelo De quem não trazer Aqui embaixo tem playlist Tá lotado Que vocês podem olhar Aqui do lado Tem dois vídeos também Você pode estar escolhendo Um dos dois Pra você assistir Isso aí é sempre Fubá do céu Seu cabelo pode estar Mais granhendo que existe O importante é que existe Receita na internet Mas não é qualquer Pra não poder fazer Pra não salvar Nosso cabelo Muito obrigado Por me assistir aqui Viu Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau